Como é que tá? Tudo bem, e você? Tranquilo aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tá me ouvindo bem aí, professor? Tranquilo aí? Tô ouvindo bem, professor. Então tá bom. Acho que deixar claro aí pra todo mundo, né, o objetivo dessa live. Falar bastante dos processos de treinamento, né, professor? Percorrer as relações de mindset. O que é o mindset no treinamento? O que é a resiliência do atleta? Estipular e explicar os tipos de jogos, né? A periodização, percorrer bastante por esses assuntos, né? E destrinchar bastante o processo de treino, até a logística, até. A gente pode tocar um pouquinho nessa questão de organização, tá bom? É isso aí, professor. Boa noite aí. Legal, prof. Acho que de introdução a gente poderia falar um pouquinho sobre o mindset, né? Agradecer aí todos que estão presentes na live. A ideia realmente é descorrer um pouco, destrinchar um pouquinho sobre o processo de treino. E sempre que eu falo de treinamento, sempre que nós falamos de treinamento, automaticamente já vem o pensamento do mindset, né, prof? Nada mais é do que o programa mental que cada indivíduo tem, mediante a cada situação ou problema que ele enfrenta, né? Então, contextualizando um pouquinho, existem dois tipos de mindsets, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo são aquelas pessoas que acreditam no inatismo, né? Que acreditam que a inteligência é algo herdada e que não pode ser modificada mediante a aquisição de outros saberes, de outras habilidades, né? Então, é um pensamento realmente bem fixo, né? Que muitas das vezes acaba dificultando no processo de aprendizagem, né? Justamente por pensar que a inteligência, ela não pode ser modificada. E as pessoas de mindset de crescimento acreditam muito no desafio, acreditam que elas podem constantemente ter a aquisição de diversas habilidades, de diversas aprendizagens, né? E isso parte do pressuposto que nós precisamos criar esse tipo de mentalidade dos nossos atletas, né? Para que nossas ideias de jogo, para que todo o processo tenha uma eficácia boa, acima de tudo, nosso atleta precisa ter uma mentalidade vencedora, precisa acreditar que ele pode sim aprender diversas funções, diversas habilidades motoras, enfim. Eu acredito que a gente parte dessa perspectiva, né, Prof? É, eu... a gente até estava conversando outro dia e nós precisamos entender que o atleta é inteligente, né? E a gente, por muitas vezes, a gente subestima essa capacidade de aprendizado do atleta, né? E acha que a gente não precisa incutir comportamento nenhum ou não precisa desenvolver o conhecimento declarativo, que nada mais é do que ele entender o quê, né? O como das coisas, né? Então, o declarativo e o processual vão caminhar muito por essa área e por que não, né? Eu vejo que você no Sub-13 do Desportivo Brasil, você está fazendo um trabalho fantástico, desenvolvendo justamente esse conhecimento que vai além do futebol, né, professor? Eu acho que desenvolver no atleta saberes diferentes para que ele não enxergue o futebol somente dentro do campo. Esse atleta, ele é um ser holístico, né? Nós precisamos ter consciência de que esse atleta, ele precisa ser trabalhado tanto no corpo quanto na mente, né? E para ter resultados lá na frente, nós precisamos fazer com que esse atleta tenha um mindset de crescimento, né? E a gente, às vezes, ridiculariza um pouquinho ou subestima um pouquinho esse atleta, achando que vai ficar muito difícil para ele entender. Não, pode colocar função, pode colocar complexidade lá em cima. Óbvio que respeitando os níveis, né? Sendo flexível em relação aos níveis, mas esse atleta é capaz de entender, sim. E aí, quando a gente traz esse paralelo, é aí que nós aumentamos a nossa percepção subjetiva das coisas. Como você falou, o mindset fixo, ele vai percorrer para a área do empirismo. Nós não podemos dar um treino dentro do achismo. Nós não podemos somente viver à beira da nossa experiência, somente, né? Nós precisamos ir para a área dos saberes. E esses atletas precisam estar caminhando junto com esse pensamento que a gente tem de crescimento. Então, eu vejo que muitas vezes, dentro das categorias de base, principalmente essa entrada, que é do sub-13, sub-14, a gente tem por vício aí achar que os níveis não são capazes, né, professor? Então, acho que tem que percorrer um pouquinho mais da linha da complexidade, né? Perfeito, prof. Acho que você toca num assunto muito pertinente. Tudo aquilo que nós estamos falando, que nós vamos falar aqui, é com conhecimento de causa, né? Não é com achismo ou com leitura somente de livro, né? Existe propriedade no assunto porque existe teoria aplicada na prática, né, prof? Então, tudo que vamos falar aqui é com base científica, mas principalmente com experiências que nós vivenciamos. Eu concordo plenamente com você, existe um menosprezo muito grande em relação aos meninos de 11, 12, 13 anos, essa categoria que nós chamamos de iniciação esportiva, próxima especialização, né? E também existe uma corrente muito forte, né, prof? Na questão do desprezo do profissional que busca conhecimento. As pessoas, elas identificam nós aqui numa live, utilizando terminologias técnicas, nada mais do que utilizando o português correto, né? E isso precisa ser respeitado. E existe uma linha que bate muito nessa tecla de, ah, pô, os profissionais só utilizam terminologias técnicas, será que essa terminologia, ela pode ser aplicada dentro de um contexto do futebol? Então, essas pessoas, elas precisam entender que existe uma adaptabilidade de nomenclatura, de comunicação, de acordo com a faixa etária. Nós sempre partimos do pressuposto que é necessário que nós consigamos respeitar as características e as particularidades de cada faixa etária. E é óbvio que com meninos de 11, meninos de 13 anos, nós vamos tentar utilizar as nomenclaturas mais fáceis, né, mas sem empobrecer, sem empobrecer o processo. Eles estão capazes, sim, de entender, até porque a geração que nós estamos trabalhando, né, prof, é uma geração que tem muitas informações, né, eu acredito que não tenha tido nenhuma outra geração com tantas informações, mas, infelizmente, por não ter esse olhar para a filtragem das informações, não existe o conhecimento, né? Então, a gente tem que filtrar muito bem as informações e utilizar a nomenclatura, as terminologias que sejam acessíveis para o público que nós estamos trabalhando. Acho que é uma boa introdução, né, prof? É, eu acho que vai daqueles quatro pilares, né, João? Ensinar mais que futebol, ensinar futebol a todos, ensinar o menino a gostar do esporte, e ensinar mais que futebol, ensinar o futebol a todos. Enfim, são os pilares que o Alcides Skaglia coloca, que vai muito nessa linha da gente fazer com que o ambiente seja totalmente voltado para a formação. E quando a gente fala dessa formação, ela é uma formação que abrange a totalidade do atleta, né? É, por isso que nós precisamos formar seres pensantes cada vez mais, porque depois você vai querer cobrar uma coisa dentro do campo lá, e esse atleta muitas vezes não está entendendo, ou você não está passando um vocabulário, ou você não está munindo ele de informações o suficiente para ele resolver o problema dentro do campo. Óbvio que muitas resoluções de problema vão vir por conta das competências essenciais que esse atleta já tem com ele. Porém, você conceituar e colocar uma ferramenta a mais, né? É aquela coisa, o menino sabe pregar o prego na parede, só que se você der um martelo bom para ele, ele vai pregar com mais facilidade. É um exemplo bem fútil aí, mas eu acho que para a gente entender, é a gente colocar a ferramenta cada vez mais importante nas mãos dos atletas, tá? Acho que foi uma boa introdução. Vamos falar um pouquinho agora dos princípios metodológicos, professor? Pode dar uma introdução em relação a isso aí. Legal. Eu trabalho com três princípios metodológicos que para mim são transversais a qualquer que seja a periodização que eu vá utilizar, né? E acima desses três princípios existe um supra-princípio que é a especificidade, né? Que nada mais é do que em todos os exercícios de treinamento, em todas as abordagens, nós buscarmos sempre a especificidade daquilo que nós acreditamos ser o ideal, né? E aí eu parto de duas perspectivas. Em desenvolver o jogador que nós queremos, né? Aquilo que o clube idealiza como perfil ideal. E também desenvolver o jogar que nós temos como intenção prévia, né? Então, todas as abordagens, seja teórica, seja prática, parte dessas duas perspectivas. Formar o jogo que nós queremos e desenvolver o atleta que o clube idealiza seu ideal. Partindo dessa ideia de especificidade, entramos nos três princípios metodológicos, né? O primeiro princípio, e aí eu estou direcionando para uma ordem cronológica apenas como algo didático, é a propensão, né? Propensão nada mais é do que você fazer com que o seu objetivo tenha uma repetição sistemática dentro do exercício, né? Então, se nós temos como objetivo desenvolver o pós-perda, nos exercícios eles precisam, o pós-perda precisa ser contemplado numa grande quantidade de vezes, né? Então, propensão nada mais é do que essa repetição do objetivo, daquilo que você tem na sessão de treinamento, né? A outra questão é a progressão complexa, né, prof? A gente também tem que entender que existe uma progressão do aprendizado, né? Por isso que nós estamos constantemente falando sobre currículo de formação. E o futebol nós tratamos justamente como uma questão, pode ser tratado como uma matéria escolar, né? Matemática, português, história, sempre tem uma progressão daquilo que o indivíduo está aprendendo. Então, essa progressão precisa ser muito bem planejada e o profissional que ali está inserido precisa ter uma sensibilidade pedagógica, né? E precisa ter uma percepção correta de quando aumentar o nível de dificuldade, quando talvez manter o nível de dificuldade. E por falarmos de um esporte coletivo, né? Onde existe um ambiente heterogêneo, né? De diversos estágios de aprendizagem junto, nós precisamos ter essa sensibilidade pedagógica para a progressão complexa. E aí, um outro princípio é a alternância horizontal, que aí talvez possa ser que seja mais específica para a periodização tática, né? Que nada mais é do que você ter um morfociclo padrão, né? Partindo de uma perspectiva de pequenos jogos, médios jogos, grandes jogos. Cada dia da semana vai contemplar um caráter fisiológico diferente, mas sempre específico aquilo que, volto a dizer, nós queremos jogar e com aquilo que nós queremos formar como atleta. Sim. Eu parto de uma linha metodológica também, João, que ela norteia o seu ano, né? Como categoria de base, isso seja no sub-13, até o sub-17, vamos dizer, de uma linha conceitual, né? Então, a gente não pode, nessas categorias, somente pensar no viés do jogo em si, na partida em si, do fim de semana, né? O nosso planejamento, ele tem que percorrer, não só por uma periodização clássica, que ela vai entender somente os processos de treinamento, microciclo, mesociclo, pré-competitivo, competitivo, enfim. Mas ela vai partir de uma linha metodológica em cima de conceitos, do que eu estou falando. Na minha visão, a questão metodológica inserida no mês, por exemplo, cada dia do mês, ela deve ter um conceito em relação ao que a gente deve trabalhar. Então, isso a gente pode traçar aí, dentro do que você falou, da progressão complexa, né? Então, cada idade, a gente precisa ter uma sensibilidade em relação aos conceitos. Daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho dos jogos, né? O que são os jogos conceituais, enfim. E abranger uma série de conteúdos das quais esses atletas precisam ser caracterizados dentro de um ambiente formativo. Não somente a gente treinar em função do jogo do fim de semana, né? Porque a gente precisa entender que nós não vamos formar somente jogadores, nós vamos formar atletas, seres pensantes. E aí, nessa linha, eu acho que o Clayton fez uma pergunta aí, analítico ou sistêmico, né? Na minha visão, uma coisa está inserida com a outra, né? Eu não posso ser 100% sistêmico, como também não posso ser 100% analítico, né? Como o João falou das questões de propensão, cada categoria vai ter uma propensão destinada para uma certa gama de conceitos. Eu não posso pensar numa propensão analítica de um treinamento onde eu quase não faço os meninos pensarem nas relações complexas do jogo, né? Mas também não posso inserir somente o ambiente complexo, que é o aumento número de jogadores, numa categoria sub-13, e esse menino somente jogar 11 contra 11 o ano inteiro, né? Então, o currículo de formação é um norteador que vai nos dar uma base metodológica muito grande. Nós precisamos entender bastante esse processo para a gente, justamente, não queimar etapas. É justamente o que você falou da progressão. Se eu penso numa progressão, eu penso no ambiente escolar mesmo, né? O menino precisa saber esse conteúdo na primeira série, precisa saber o outro conteúdo na segunda, e assim por diante. Quando a gente fala desse processo de treinamento, é justamente essa sensibilidade que nós temos que ter. E aí entra o tipo das periodizações, né, professor? Porque a periodização, ela tem um viés de treinamento, né? Quando a gente fala período, periodização, nós estamos pensando no treinamento, né? E aí, como a gente... Eu até tenho um ciclo semanal sistêmico que eu até coloquei aí, que ele não vai pensar somente no viés físico, né? Porque a periodização que a gente faz, a gente pensa em controle de carga, em densidade, volume, e esse ciclo semanal, ele vai mais além do que isso, né? Até porque nós precisamos contemplar aquilo que na literatura fala das 10 mil horas dos atletas. Como que eu vou contemplar essas 10 mil horas se eu estou querendo restringir o volume do menino no sub-14 ou no sub-15, né? Eu não posso pensar somente no viés do fim de semana. Óbvio que ninguém vai fazer loucura. Eu vou jogar no sábado e eu vou enfiar o volume nos caras nessa sapeira. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que o contexto da categoria de base é diferente do contexto do profissional. Nós estamos falando de um ambiente formativo. Quando eu falo de um ambiente formativo, nós temos que desgastar mesmo. E você falou da propensão do conceito, por exemplo, do dia, eu vou na questão da abordagem e aplicação, né? Eu abordo desde o início do treinamento, aplico e abordo no final, né? Tem que ter esse tipo de propensão desde a fala até a aplicação e depois a fala, o feedback depois dos atletas. Porque senão fica uma coisa assim, aquela fala inicial que não tem nada a ver com o treino, né? Só fala bom dia para os caras, coloca os caras no campo, não conceitua e os caras não vão saber os porquês do treinamento, né? Então, acho que é mais ou menos por essa linha aí, né, professor? Com certeza. A gente vai mandar um abraço para o Luizão, o Segurança Esportivo Brasil, grande Luiz Miguel. Miguel, Miguelito, parceiro. Miguelito, gente boa. Então, prof, eu acho que essa é a linha, né? Quando a gente fala de utilizar o princípio da especificidade como coordenador de todo o processo, essa é a ideia. É necessário que dentro das estruturas do treinamento, e aí talvez a gente pode falar um pouco mais para frente ou até mesmo agora, né? Questão do pré-aquecimento, do aquecimento, pós-aquecimento, atividade principal, conversa final, até mesmo a conversa inicial, todas essas estruturas da organização de um treinamento, elas precisam ter uma interconexão. Então, muito bem colocado pelo prof. Poxa, se o conteúdo do treino é esse, cara, então todos precisam saber que o conteúdo é esse, todos precisam saber que os exercícios vão contemplar esse conteúdo, desde o treinador, o adjunto, o preparador físico, os analistas de desempenho, sabe? Porque eles também têm um papel muito importante nessa questão de, em clubes maiores que oferecem esse tipo de estrutura, poxa, eles recolherem os dados, eles analisarem os dados, e principalmente transformar os dados em informações que sejam valiosas para o treinador. Algo que eu falo muito, muita água mata a planta. Não adianta vir com uma enorme quantidade de dados, quantitativos, tem que ter uma filtragem das informações para contemplar que o treinador acredita ser ideal. Na questão do analítico e sistêmico, né, prof? Já conversei com você sobre isso e você tem essa mesma ideia. Para a gente, o analítico, ele tem uma outra representatividade, e o sistêmico também. Muitos dizem com o analítico, ah, tirou oposição, é um trabalho analítico. Para a gente, não. Para a gente, a abordagem, ela precisa ser sistêmica. Quando a gente está falando em abordagem ser sistêmica, nós podemos, sim, em algum momento da sessão de treino, tirar a oposição, mas partindo de uma ideia que aquilo vai ser bom para a interiorização de algum conceito. Então, poxa, um trabalho de losano, que vai trabalhar passe, domínio orientado, aposimento corporal vantajoso, para a gente é algo sistêmico, porque faz parte do nosso modelo de jogo, da nossa ideia de jogo, né? O trabalho em Y do passe, para trabalhar antevisão, pescoçada, é algo sistêmico. Por mais que não tenha oposição, é algo sistêmico. E isso também não nos impede de criar um jogo dentro do trabalho do Y, que não tem oposição, né? Você muito bem exemplifica, poxa, vamos simular que nós temos dois Y para trabalhar o passe. Se você colocar, talvez, alguma regrinha de tempo, talvez colocar alguma regra qualitativa, pô, errou o ponto do adversário. Isso, para a gente, já é o jogo. Então, vai muito de interpretação. Eu vejo muitos blogueiros, ou até mesmo pessoas que estão iniciando agora, ah, é querer conceitualizar. Aquilo é analítico, aquilo é sistêmico. O analítico não presta. Poxa, você fez uma live excelente, do que, para mim, é um dos melhores profissionais que tem na atualidade, o Próspero Paoli. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele na CBF. É um cara teórico, mas principalmente prático. É um cara que utiliza toda a teoria para aplicar na prática. Ele muito bem falou. O analítico, sim, ele é importante. É óbvio, sabendo utilizar o analítico. Não existe mais aquela questão de fila para finalizar, aquela questão de um ambiente monótomo. A gente pode utilizar o analítico partindo de uma abordagem sistêmica. Acho que seria basicamente isso, não é, Prof? Não, perfeito, João. Perfeito. Eu acho que essa rivalidade de analítico com sistêmico, de periodização tática com periodização sistêmica. Enfim, eu vejo que, para as categorias de base, nós precisamos utilizar tudo que é bom. Tudo aquilo que vai corroborar com o ambiente formativo dos atletas, nós temos que utilizar. Eu não posso pensar que o analítico em si, ele vai descontextualizar o modelo de jogo. É justamente o que você falou. Só que eu também não vou dentro de um jogo, muitas vezes que está acontecendo uma abordagem e tal, querer ajustar uma questão técnica dentro somente de um jogo. Imagine você. Nós temos um grupo de 30 jogadores. Nós estamos jogando dois campinhos de 7 contra 7, mais os Coringas. Eu estou colocando todo mundo para jogar. E aí, eu tenho 30 jogadores, das quais, dentro do ambiente de jogo, o meu controle do jogo, em relações de correções técnicas, é muito baixo. De ajustar o corpo, de perfilar o corpo, de cruzar dessa forma, de cabecear dessa forma. E aí, eu vejo o pré-treino e o pós-treino, por que não, como um ajuste para a gente conseguir melhorar a capacidade individual desse atleta. Porque eu parto de uma linha, João, de que existe o todo, existe as partes. Só que as partes bem potencializadas, elas constituem um grande todo qualificado. Então, se a gente está pensando nesse todo que precisa ser trabalhado, eu preciso potencializar as partes. Foi aquilo que também eu sempre falo. Eu vou trocar uma peça do meu carro. Eu preciso colocar uma peça qualquer? Ah, o importante é o todo. Só que se eu colocar uma peça do freio que não funcione, que seja uma marca ruim, que seja uma... que eu pegue aí no... no mercado negro aí, esse freio não vai funcionar. Ou vai me dar problema daqui para frente. Então, por que não qualificar a peça do todo, né? Então, essa lapidação, vamos dizer assim, existem também os projetos de capacidade individual, que muitos usam aprimorar, lapidar, diamante, enfim, o nome que quiser colocar. Porque eu vejo uma questão importante também, João, por exemplo, desse projeto aprimorar, que acho que alguns clubes até aderem. A gente tem feito isso no sub-17 no passado, que é separar por posições, né? Separar por posições e segunda-feira vai trabalhar o zagueiro, né? O que eu vou trabalhar no zagueiro? Cabeceio, né? Tem menino que sobe de categoria para outra, João, sem saber cabecear, sem saber usar o braço para conseguir se proteger, sem conseguir fazer a alavanca para fazer o cabeceio, sem direcionar para onde vai. E isso a gente não corrige somente no jogo. Nós precisamos desses momentos individuais para a gente conseguir corrigir o atleta em si. Mas isso não pode ser uma propensão muito grande, porque o conceito em si, né? Fazer com que o ambiente de imprevisibilidade, de representação, seja vivo no ambiente de jogo. Óbvio que a propensão vai ser maior para isso no ambiente pedagógico. Mas nós também não podemos negligenciar essa parte que o analítico corrobora, como você falou, do ajuste de tudo. Então, eu vejo muito por essa linha. E partindo disso, João, acho que a gente pode entrar agora... Só pegando um gancho nessa sua fala, prof, nessa questão individual, a priorização tática, depois a gente pode conceitualizar, mas acho que a grande maioria dos nossos seguidores já sabem, né? Que a gente vem batendo nessa tecla bastante vezes. Ela parte muito da utilização da tática como grande coordenadora do processo, né? E algumas pessoas até interpretam que, ah, vamos somente desenvolver o modelo de jogo, vamos desenvolver somente o conceito de jogo, vamos desenvolver somente os macros, mesos e os micro princípios do nosso jogo. Eu acho que é importante utilizar o modelo de jogo como um balizador, como um norteador de todo o processo, né? Mas principalmente desenvolver o indivíduo que joga o jogo, né? Se nós desenvolvermos o indivíduo que joga o jogo, obviamente que o nosso modelo de jogo vai ser muito bem executado, né? Então, principalmente nas categorias de base. Mas aí talvez seja um problema de todo o processo estrutural de um clube, de uma instituição, né? Por exemplo, poxa, será que no Sub-13 eu preciso dar mais propensão para os princípios específicos do nosso modelo de jogo? Por que nosso modelo de jogo? Porque o modelo de jogo nunca é do treinador, né? Muitas pessoas falam, ah, modelo de jogo do Klopp, modelo de jogo do Guardiola. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso é um pensamento errado sobre o modelo de jogo. Porque o modelo de jogo é... São as ideias do treinador e principalmente as características dos atletas, né? Quem resolve são os atletas. A gente está numa fase, né, Prófio? Porque a gente fala muito sobre isso, que a gente está supervalorizando também os treinadores. Ambos têm a sua parcela de contribuição, mas espera aí, quem decidiu é o atleta. E a gente tem que identificar isso, né, Prófio? Na questão de propensão e de porcentagem do que nós vamos trabalhar na semana. Poxa, Sub-13, Sub-11, que é a minha área específica hoje, atualmente, pô, será que a gente vai trabalhar 70% de princípio específico em detrimento de trabalhar 70% de conteúdo técnico individual, de tática individual? Então, isso é muito importante. E eu até entendo em alguns momentos o treinador, às vezes, trabalhar mais princípios específicos do modelo de jogo da equipe, porque ele, muitas das vezes, é cobrado pelo resultado, né? Sub-11, o Sub-13 é cobrado pelo resultado. E aí o treinador acaba sendo condicionado a desenvolver mais princípios do seu modelo de jogo, porque se ele desenvolver mais princípios do modelo de jogo, a equipe dele vai estar mais organizada, vai estar mais organizada, isso é óbvio, mas acaba esquecendo o indivíduo que joga o jogo. Acaba esquecendo que do Sub-13, ele vai para o Sub-14, do Sub-14 ele vai para o Sub-15. E esse indivíduo que vai migrando de categoria para categoria, ele precisa ter aquisições de conteúdos individuais, de táticas individuais, porque daqui a pouco ele faz um tipo de jogo no Sub-13, mas no Sub-15 é um jogo diferente. E essa variabilidade de contextos é muito importante e muito rica para o processo de aprendizagem desse atleta. Quanto mais saberes, quanto mais habilidades, quanto mais percepções conceituais, circunstanciais, esse atleta ele tiver dentro dessa formação, porque essa formação vai ser de 7, 8 anos, depende até que ponto que a instituição tem o Sub-9, o Sub-11, mas a gente parte de uma lógica que vão ser 7 anos de processo. E nesses 7 anos que o atleta ele está na categoria de base, ele precisa vivenciar diversas experiências. Acho que a gente tem que parar um pouquinho de pensar em padrão comportamental, algo que a gente discute bastante e você concorda. Poxa, na transição defensiva a gente só tem o perde e pressiona, você tem que pressionar, é isso. Eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber qual a circunstância do jogo, perdeu a bola, tem que pressionar. Poxa, peraí, ali tem um indivíduo capaz, o suficiente para interpretar a situação e resolver a situação com aquilo que melhor lhe agrada, com aquilo que vai fazer bem para o todo, para o coletivo. Então a gente parte de, ao invés de desenvolver padrões de comportamentos, desenvolver percepções circunstanciais. Daqui a pouco, não foi vantajoso pressionar o portador da bola? Vamos correr para trás, porque a nossa linha está desequilibrada. Sabe? Pô, não foi vantajoso dar um passe vertical aqui? Ah, mas tem que dar um passe vertical porque o modelo de jogo dele perde um passe vertical. Não, mas não foi vantajoso? Vamos ter paciência para reiniciar e criar uma outra jogada. Eu acho que a gente tem que cada vez mais permitir com que o atleta, com que a criança, com que o indivíduo, exteriorize tudo aquilo que ela sabe. E aí a gente volta no início da nossa conversa, né, prof? Os meninos, as meninas, enfim, os atletas, eles são inteligentes o suficiente para entenderem o jogo. Nós temos que somente ser um mediador, um profissional que torne um ambiente favorável para que eles consigam cada vez mais interpretar, perceber, interpretar, decidir e agir mediante as circunstâncias do jogo. É, perfeito, cara. Quando você coloca aqui o ambiente do clube, o ambiente do local que você está é o que vai gerir, é justamente isso, né? E aí as equipes precisam entender que o currículo de formação, ele não é um documento que vai engessar o treinador de tomar decisões, né? Porque não é porque está escrito ali que a gente tem que executar. E aí que você posicionou muito bem colocado. Por exemplo, quantas vezes a gente vê, e nós como treinadores, o menino tomar uma decisão que não é aquela que a gente achou que poderia ser tomada, né? Pô, mas poderia tocar aqui. E aí acontece o gol, né? Ou acontece uma boa jogada. Aí você vai falar o quê? Como que você vai ter argumento para você conseguir falar com o atleta de que a ação que ele fez, ela está errada? Mas como está errada, professor? Saiu uma jogada boa e passou o gol, né? Então a gente não pode cair nessa armadilha de achar que somente as nossas colocações elas vão ser suficientes para os atletas tomarem as decisões que eles têm que tomar. Porque senão nós vamos estar robotizando esse atleta. Nós vamos estar formando seres robotizados, não seres pensantes, né? Então acho que é muito essa linha metodológica e evitar a gritaria na beira do campo, né, João? Aquela coisa que, óbvio, nós temos que sentir o jogo, a gente tem que manifestar o jogo. Os ministros vão sentir que a gente está dentro do jogo, mas não no sentido de ficar narrando o que ele tem que fazer. Senão a gente está formando jogadores que somente vão obedecer. E aí sabe o que vai acontecer? Você, no vestiário, vai intervir um jogo, você vai fazer a intervenção do jogo, coloca um ambiente onde é democrático, onde todo mundo tem essa relação de conversar, de entender e coloca um jogo onde há uma ditadura, onde somente o treinador toma as decisões por eles. Você não vai escutar a voz dos caras, né? Os jogadores não vão abrir a boca para falar. Por quê? Porque ele não pode expressar a opinião dele, né? Expor a opinião hoje virou um crime, né? Porque não. Quem tem que escutar o atleta? Óbvio que há momentos e momentos, né? O Rogério colocou aí que o jogo é imprevisível. Exatamente. Se a gente não trabalhar dentro da imprevisibilidade do atleta, se a gente não dá ferramentas para que ele resolva o problema da forma que ele quer resolver, nós estamos indo para um caminho errado em relação à formação. E é justamente isso que nós precisamos trabalhar. E tendo uma abrangência um pouco maior, infelizmente o nosso sistema educacional trabalha dessa forma, né, prof? Ao invés de nós formarmos pessoas autônomas, nós formamos pessoas reprodutores, né? E nos trazem isso para o campo. Perfeito. Então, nós temos um grande paradigma para quebrar. Ao invés de criar reprodutores que seguem protocolos, que seguem normas, porque na escola você aprende isso e é isso e pronto, né? Nós temos que formar pessoas inteligentes que consigam ter compreensão do saber. Porque a partir do momento que você tem compreensão do saber, você consegue colocar esse saber dentro de uma situação problema e resolver essa situação problema. Então, eu acho que o problema, ele é um pouquinho mais profundo. É nas escolas, só nas escolas. Infelizmente, nós pensamos que nós vamos formar professores de matemática, formar professores de português, sendo que nós poderíamos formar pessoas com educação financeira, poderíamos formar pessoas com inteligência emocional, enfim, aí é um processo a longo prazo. Mas, prof, vamos entrar no campo, na execução do planejamento? O que você acha? Vamos. A gente ia percorrer para uma linha da pedagogia do jogo. Se você quiser partir para a pedagogia e depois a gente entrar na periodização em si, para ser uma lógica processual aí, você que sabe, você que manda aí. Legal. Bacana, a gente pode conceitualizar, então, a pedagogia do jogo. Eu e o professor Anderson, a gente segue muito a linha do Alcides-Scaglia, de todos os pedagogos aí importantes que produzem conteúdo para a sociedade acadêmica. E entendemos que o jogo, na grande maioria das vezes, precisa ser o norteador de todo o processo de aprendizagem. Mas, sem abrir mão do analítico, sem abrir mão do integrado, porque eles são também algumas ferramentas importantes para o desenvolvimento. Quando a gente fala de pedagogia, a gente fala de criar um ambiente favorável para o processo de ensino-aprendizagem, no nosso caso, da modalidade do futebol. E quando a gente fala do jogo, a gente fala justamente aquilo que o Rogério abordou. Existem algumas características que representam o jogo. Existe uma confusão, aquilo que eu falei com o Alcides, com o Lucas, entre recriação, jogo, esporte. Nós temos que entender que o jogo, ele é o coordenador de todo o processo. Na recriação, na brincadeira, tem o jogo. No esporte, tem o jogo. E o que diferencia a brincadeira de esporte são as regras. Na brincadeira, as regras são mais flexíveis, e no esporte, as regras são mais fixas, porque existe um órgão que faz toda a análise do processo e que institucionaliza todas as regras, a FIFA, enfim. E aí, existe uma classificação de jogos, que eu vou deixar para você falar. Nada mais justo, porque você foi um dos criadores do currículo de formação do Paulinha, onde eu tive a oportunidade de ler e, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, foi o melhor documento que eu li. E aí, você pode dissinchar um pouquinho mais sobre os tipos de jogos. E entender que o jogo, sim, é imprevisível, que nós não conseguimos controlar as ordens cronológicas de acontecimento. O jogo é lúdico, mas ele é lúdico numa perspectiva de liberdade de expressão e não de brincadeira e recriação. O jogo, ele é volátil, o jogo, ele é desafiador, e a partir do momento que ele não tem desafio, ele deixa de ser jogo, e aí depois a gente vai entrar sobre sensibilidade pedagógica, porque talvez você está passando um jogo que, para você, é jogo, mas para quem está jogando o jogo, não é jogo, porque ele não está no estado de jogo. E aí, a sensibilidade pedagógica entra nesse sentido. Pode ser um pouco paradoxal, mas é a complexidade, não é, Prof? Sim, sim. Bom, vamos lá. Para a gente entender o que é jogo, eu acho que esses pilares que o João falou, que é a representação, a imprevisibilidade, o desequilíbrio e o desafio, são esses quatro pilares que regem o que é jogo. E o jogo em si, ele tem uma propensão maior para a representação. O que é a representação no jogo? A representação, vou dar um exemplo bem básico aqui, para todo mundo entender o que é. Quantas vezes a gente não estava brincando no gol, e aí você faz uma defesa, Rogério Ceni! Isso é a representação no jogo. Eu até sugiro e indico o pessoal entrar no YouTube e colocar lá um comercial da Adidas, que é José mais 10. Esse comercial é fantástico, cara, para explicar o que é a relação. O menino começa a convocar o Kaká, o outro chama o Zizê, o outro chama o Zidane, Platini, menino, Platini? Sim, Platini, porque no mundo do jogo, eu crio as minhas regras. Eu sou o seu mundo do jogo. Então, a condução da representação é infinita, e eu posso criar esse ambiente da forma que eu quiser. E a gente fala das questões do analítico e jogo, João, só para entrar nessas relações dos tipos de jogos, sozinho o menino no paredão está jogando. Ele está jogando consigo mesmo, ele está entrando no ambiente daquilo que eu falei, do desafio. Se tem desafio e representação, já tem jogo. Nós já estamos falando de jogo ali. Então, por que não? Por que não um paredão onde o menino quer acertar 30 vezes no mesmo lugar? Ele está jogando consigo mesmo. Uma embaixadinha onde o menino fez 10 agora, daqui a pouco ele quer fazer 20, daqui a pouco ele está querendo fazer 30, é desafiador. Isso nós estamos jogando, comigo mesmo. Então, precisamos quebrar de vez esse paradigma de achar que as relações analíticas não são jogos. Existe um jogo por trás. Mas vamos lá. Os tipos de jogos que regem a manifestação do treinamento é o jogo conceitual, o jogo conceitual em ambiente específico, o jogo específico e o jogo contextual. O que são esses jogos? Eu vou explicar cada um para a gente entender a manifestação de cada um. Quando a gente fala em jogo conceitual, o nome já exemplifica tudo. Eu estou conceituando o jogo. Então, eu deixo o ambiente estrutural de lado, eu deixo o 11 contra 11 de lado, o ambiente formal, para eu ir para um ambiente totalmente conceitual, onde eu tiro o ambiente específico, que é o campo que ele tem que jogar, as dimensões que ele tem que jogar, mexo em regra, dimensão de campo, número de jogadores e trago para um ambiente que eu vou conceituar o que é uma posse de bola, por exemplo. Então, eu vou conceituar. E aí, João, tem um detalhe também que a lógica do jogo está inserida nisso. Tem categorias que nós vamos aplicar a lógica do jogo a todo momento e tem categorias que nós vamos abordar a lógica do jogo com uma propensão maior. Nas categorias menores, a aplicação da lógica do jogo, obviamente, vai ser menor. Por quê? Porque eu só vou abordar a lógica do jogo. Eu vou aplicar os jogos conceituais. Esse menino vai fugir, muitas vezes, da realidade do jogo para ele entrar numa realidade conceitual, que muitas vezes ele precisa entender o porquê das coisas. Então, eu vou jogar um 4 contra 4 onde tem dois golzinhos lá e dois golzinhos para eu defender aqui. Mas por quê? Porque quando a gente transferir para o 11 contra 11, vocês precisam entender que há um lugar para vocês atacarem. Só que vocês não vão atacar de qualquer forma. Vocês vão partir dessa regra que nós estamos falando, que a posse de bola, a posição, tem vários conceitos que você somente trabalha quando você desempenha essas competências essenciais mais próximas. Então, para um menino que está chegando do ambiente que sai da escolinha, ele sai da escolinha, ele só jogou society ou futsal e está indo para o ambiente do alto rendimento agora, ele precisa entender, aliás, nós precisamos entender que esse menino tem a estruturação de espaço, a relação bola e a comunicação das ações mais próximas. Então, eu vou dar uma propensão muito maior para esses jogos conceituais, onde eles vão se desenvolver dentro dos conceitos. Óbvio que em um momento ou outro vai ter as relações de um campo maior, mas ela não pode ser o norteador dessas categorias menores. Os jogos conceituais em ambientes específicos, ele é um ambiente específico do jogo, ou seja, eu vou manter a trave onde tem que manter, eu vou manter a área onde tem que manter, porém, eu vou mexer nas regras, na estrutura do treinamento. Eu vou mexer no número de jogadores. Vou dar um exemplo de um jogo específico, de um jogo conceitual ambiente específico. Eu posso fazer um oito contra oito num jogo conceitual ambiente específico, traçando uma linha na área, onde o jogo vai acontecer de área a área, nesse oito contra oito, e eu quero trabalhar a infiltração dos atletas, então, dos atacantes, por exemplo. Vai trocar os passes, se a bola entrou lá naquele espaço entre a área e o gol, só pode entrar os atacantes e um defensor. Estou fugindo da lógica do jogo total, porque no jogo não vai entrar só o defensor, vai entrar o defensor, vai entrar a lateral, vai entrar o volante para montar funil do 3-2, enfim, vai ter uma relação mais coletiva, mas esse conceito dentro do ambiente específico, veja, eu estou colocando o ambiente específico, mas eu estou mexendo na regra. Então, ele se torna um jogo conceitual, daquilo que a gente falou que é conceito, porém, no ambiente específico. O jogo específico, ele já vai partir de uma linha onde eu conserto as minhas relações de modelo de jogo, onde eu quero que o meu atacante fixe o oponente, onde eu quero que saia muitas relações de terceiro homem, de homem livre. Então, eu vou conceituar num coletivo, no 11 contra 11, situações onde eu vou levar para esse lado mais de conceituar o modelo de jogo. Mas eu não vou infringir as regras, aliás, eu não vou influenciar nas regras, eu não vou influenciar no número de jogadores, e eu não vou influenciar no ambiente específico. Ou seja, ele é específico para aquilo que eu quero de aprendizado da minha equipe. Então, eu vou mexer muito nas relações do modelo de jogo. E o jogo contextual, o jogo contextual, ele vai tratar do contexto do jogo do fim de semana. Então, óbvio que nós vamos ter o nosso modelo de jogo como norteador, mas nós vamos ter a relação intimador do jogo do fim de semana. Então, eu vou jogar com a equipe X, essa equipe, ela sai jogando por baixo, nós vamos trabalhar a pressão. Essa equipe dá longa, eu preciso preparar minha primeira linha, preciso preparar a cobertura do goleiro. Ou seja, eu trabalho e eu treino em função do adversário. Eu deixo o meu modelo muitas vezes de lado para jogar em função do adversário. e veja, como que a gente precisa entender o que trabalhar em cada categoria, porque se eu aumentar essa gama de jogos contextuais nas categorias menores, eu estou esquecendo de conceituar aquilo que ele é sensível a aprender, onde ele vai estar nas relações mais proximais em relação aos conceitos. Então, fazendo uma síntese mais ou menos dos jogos é por aí, João. Perfeito, prof. Acho que já dá para fazer um doutorado em pedagogia do jogo, hein? O mais legal é que todas essas teorias são aplicadas na prática, né, prof? A gente... Óbvio que através do nosso esforço a gente tenta buscar conhecimento, mas tudo isso que a gente está falando, galera, a gente aplica na prática porque só assim a gente tem propriedade para chegar numa live e falar. Acho que isso tem que ser deixado bem claro. A questão da sensibilidade pedagógica, né? Já que você abordou sobre todos os tipos de jogos, a sensibilidade pedagógica nada mais é do que o professor, o treinador, o profissional que ali está inserido. Ele ter um entendimento de como o jogo está sendo, de como o exercício está sendo, se existe um nível de dificuldade talvez maior do que a zona proximal de quem está executando, porque a ideia é essa, a ideia é que, pô, se o nível de dificuldade está muito alto e quem está operacionalizando o exercício não consegue responder as demandas, você vai ter o quê? Uma motivação de uma forma menor, né? Ou seja, aquele menino que talvez poderia estar automotivado, sabe, naquela intensidade, não vai estar porque o desafio está muito difícil para ele, né? Ou também, ao contrário, ele também é verdadeiro, se o desafio talvez, ou a dificuldade talvez esteja lá embaixo, está muito fácil para o menino fazer o jogo, para o menino cumprir as regras, ele não vai estar assim. Frivolidade, professor. É? Ele não vai estar... Frivolidade e êxtase. São dois polos que o professor, o mediador, precisa estar muito ciente do que está acontecendo, né? Ele precisa muito estar entrando dentro desse ambiente, porque se ele não perceber que o jogo está caminhando para um ambiente sem desafio nenhum para uma equipe, está 36 a 0, e ele não tem nenhuma ferramenta para transformar aquilo, né? Não está sendo positivo para ninguém, nem para quem está ganhando, nem para quem está perdendo. A sensibilidade é importantíssima. É, perfeito. E aí a gente fala de estado de jogo, né? A gente pode ter um jogo, mas talvez quem está jogando o jogo não esteja no estado de jogo, porque o desafio não está condizente com o nível de aprendizagem dele, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso quando for elaborar um exercício, né? Também é pensar que não é quanto mais cones, quanto mais pratinhos, quanto mais regras tiver que o exercício ou o jogo vai ser melhor. Eu parto dessa lógica que talvez quanto menos regras tiver no jogo, talvez seja até melhor partindo da simplicidade de que quem está jogando o jogo, ele precisa entender primeiro a lógica do jogo, que ele precisa fazer mais gols que o adversário, isso é o primeiro princípio, precisa fazer mais gols que o adversário, né? E entender os princípios operacionais, né, professor? Entender que quando ele tem a posa de bola, ele tem três relações atitudinares, ele vai conservar a bola, ele vai progredir, ele vai finalizar, e quando ele não tem essa posa de bola, ele vai tentar recuperar, ou ele vai impedir progressão, ou ele vai proteger o alvo, né? A gente falando de jogos com alvo. Então, a sensibilidade pedagógica é muito importante para manter essa êxtase do indivíduo que joga o jogo, né? E saber utilizar o analítico no momento certo, saber utilizar o integrado no momento certo, saber utilizar o desenvolvimento da tática individual, que aí eu gosto muito de trabalhar a tática, a técnica e a tática, para mim, elas são as mesmas coisas, eu não realizo exercício somente pensando na técnica, na biomecânica do movimento, eu entendo técnica em detrimento de entender através da eficiência, eu entendo técnica com a relação de eficácia, uma técnica que traz consigo uma intencionalidade, e essa intencionalidade ela é tática. Então, desenvolver técnica geral, técnica tática geral, e desenvolver técnica tática específica. E aí eu vou fazer uma pergunta para o prof, como que desenvolver isso dentro de uma semana cheia de treinamento? Quando desenvolver a técnica geral, que é a técnica para qualquer posição e qualquer função, passe, domínio, finalização, e quando desenvolver a técnica tática específica? Porque você vai te concordar comigo que a propensão de finalização de um zagueiro é muito menor do que a propensão de finalização de um atacante. E aí, poxa, será que eu vou trabalhar a mesma quantidade de finalização para o zagueiro como atacante? Eu não estou sendo específico, eu não estou atingindo o objetivo de especificidade. Como você trabalha isso, prof? na semana, a técnica geral e a técnica específica, partindo dessa lógica de intencionalidade por trás da técnica? É, nós precisamos entender a totalidade das coisas também, né? É, óbvio que nós vamos traçar uma linha específica, porém, quando a gente fala em formação, é, os atletas precisam entender o todo em relação às regras de ação, né, João? Então, eu não posso ter um zagueiro que não saiba finalizar também, né? Em algum momento da semana, dentro de um jogo que seja reduzido, que a gente está trabalhando um ambiente totalmente conceitual, esse atleta, esse zagueiro pode finalizar, né? Porque vai acontecer uma bola parada, ele vai subir para a área e a bola vai cair no pé dele e esse cara não tem intimidade nenhuma para finalizar. Então, nós precisamos entender também que o atacante, ele tem que fazer gol, mas ele tem que depender também. Nós temos que trabalhar com os antagonismos em relação ao jogo, né? Então, como desenvolver isso? Tem várias estratégias que nós podemos distribuir durante a semana. E no viés tático, João, a gente não desenvolve somente dentro do campo, nós precisamos inserir também as relações de coach individual com o atleta, né? Que são aquelas atividades extras que eu levo o atleta no auditório coloco ele lá, ó, por que você entrou com essa perna aqui? Ah, poderia, entendeu? A gente começa a mexer nas tomadas de decisão do atleta, daquilo que ele começa a ver de uma forma mais macro, né? E isso é trabalhar também, né? Isso também faz parte do desenvolvimento do atleta. Agora, em relação à distribuição, eu já vou mais na linha do que a gente falou do subprincípio, do sub do subprincípio, que isso pode esclarecer muito o que nós podemos cobrar e a liberdade que nós temos de identificar aquilo que o atleta tem como deficiência técnica, vamos dizer, e trabalhar no aquecimento. Por isso que o preparador físico, que é o adjunto, né? Que é um cara que tem que estar intimamente ligado ao modelo de jogo, ele não pode pensar só na enzima, né? O preparador físico que pensa só na enzima, tá morto. O cara tem que pensar no ambiente sistêmico, né? Eu acho que essas relações da distribuição vai muito no treino, João. Vai muito da gente iniciar o treinamento e colocar no subprincípio uma parte técnica, trabalhar no pós-treino e a distribuição disso que nós vamos fazer durante a semana, ela vai muito dentro do contexto da semana, né? Se é início de temporada, se é meio de temporada, se é no final, que nós estamos numa semifinal de campeonato paulista, também tem que ter um certo cuidado em relação a isso, porque em algum momento nós vamos ser totalmente contextual, né? Mas o ambiente formativo ele tem que estar muito intimamente ligado a essas relações de subprincípio. Eu acho que essa parte de correção técnica ou correção tática é isso que eu falei pra você. Correção técnica no subprincípio, correção tática no vídeo, no extra campo, enfim, várias situações que a gente consegue trabalhar. Eu só queria refletir uma pergunta aí que eu acho que o pessoal da Escolinha do Roma fez em relação à diferença da periodização tática pra sistêmica, né? E aí, fazendo uma relação, João, você pode até contribuir que você estuda bastante isso, mas na minha visão a periodização tática ela vai muito de encontro ao modelo de jogo, né? Então ela vai gerir a semana dentro de ambientes físicos, dentro de ambientes táticos, ele vai dar uma propensão maior pro ambiente tático na terça-feira, na quarta-feira, vai ter um emocional que vai ser mais na quarta-feira, vai diminuir na quinta, vai diminuir na sexta, vai aumentando as propensões em relação ao jogo em si. E na minha visão a periodização sistêmica, se pode existir essa periodização ou complexa ou de jogo, ela vai pensar mais na constituição do todo, né? Eu vou ter uma semana que eu vou pensar no todo, na questão do jogo em si, no aprendizado do jogo em si, né? Eu não sei se dá pra você pormenorizar um pouquinho mais nessa relação da periodização tática e sistêmica, porque queira ou não queira a periodização tática acaba sendo em alguns momentos sistêmica, né? Mas ela separa alguns lances, ela separa alguns momentos ali da propensão na tática que acaba tirando essa visão um pouco sistêmica. Não sei se você concorda em relação a isso. Dentro dos conteúdos teóricos que eu já li sobre a periodização tática, eles dizem que a abordagem sistêmica está inserida dentro da periodização tática. De antemão, esclarecer que nós, seres humanos e toda a sociedade, nós partimos muito de uma ideia cartesiana, né? De pegar um fenômeno complexo, dissociar em partes, porque nós entendíamos que a dissociação em partes iria fazer com que nós tivéssemos um raciocínio e uma interiorização daquele saber de forma mais simples, mais fácil. Ou seja, isolar parte por parte, né? A alfabetização é assim, né? Eu primeiro aprendo o A, o B, o C, depois eu junto, só que isso não vai fazer com que eu entenda a interpretação de texto. Eu posso saber ler, mas eu posso não saber interpretar o texto. É uma analogia muito interessante para o jogo, né? Eu parto muito dessa ideia também do Prof. Anderson. Eu vejo que a periodização tática supervaloriza a tática, sendo que, na minha visão, a supervalorização deveria ser no jogo. e o jogo não é só tático, não é só técnico, não é só físico, não é só emocional, não é só social, ele é a interação dessas cinco, seis vertentes existentes, né? E é aquilo que eu falei, também não adianta desenvolver somente os princípios, os grandes princípios do modelo de jogo, assim como a periodização tática prega, se você não desenvolver o indivíduo que joga o jogo. Por isso que eu acredito muito mais na periodização do jogo, porque ele consegue tratar muito bem o indivíduo, a gente tem que desenvolver o indivíduo, mas desenvolver o indivíduo dentro de um ambiente de jogo, sistêmico, imprevisível, todas essas características que nós abordamos para vocês. E outra coisa que as pessoas falam muito, que eu vejo que é um conceito errado, que na periodização tática não existe analítico, não, na periodização tática existe analítico, contanto que esse analítico tem a relação com o seu modelo de jogo. O modelo de jogo é o grande coordenador de todo o processo. Exato. Bom, a gente já está chegando ao fim, já apitou o reloginho aqui, mas acho que ficou nítido aí da nossa live, João, até agradecer você, que a gente acho que conseguiu esmiuçar o processo de treinamento, porque mais do que aquela questão que a gente fala do treino, que é o planejar, executar e avaliar, existe toda uma metodologia por trás, toda uma organização que nós temos que ter e ela parece simples, mas ela acaba virando complexa quando a gente distribui os conceitos para trabalhar com esses atletas, né? E aí você foi perfeito de como trabalhar a tática de grupo, como trabalhar táticas individuais e isso, meu, no ambiente de formação, eu posso falar que eu já estou 17 anos trabalhando com formação, nessa categoria em si do sub-17, é uma categoria que você exige muito trabalhar o ser humano, então acho que a gente vai muito por essa linha aí, temos 30 segundos para você terminar aí, professor. Show, prof, obrigado, sou um grande fã seu aí, esses 17 anos que você tem na prática, você consegue abordar muito bem, verbalizar muito bem, principalmente na prática, você consegue ter toda uma gestão do ambiente. Enfim, agradecer a todos, estamos juntos aí, qualquer coisa pode me chamar no direct, chamar o professor Anderson, enfim, estamos juntos, prof, obrigado. Valeu, pessoal, boa noite. Valeu. Valeu.